A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Fiscalização de Obras, começou semana passada, na quinta-feira, a fiscalizar os terrenos, baldios, construções e casas abandonadas, assim como está previsto aí no decreto municipal publicado no dia 3 de fevereiro, certo, Tati? Certo, Totó. Inclusive, o documento deu prazo de 15 dias para que os proprietários realizassem a limpeza de suas propriedades. E prevê que, após o tempo decorrido, a contar daquela data da notificação, os locais que não estivessem devidamente limpos serão agora multados. Pra falar sobre esse assunto, é que a gente recebe agora, nos nossos estúdios, o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, o Gustavo Enzel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Gustavo, eu começo perguntando, portanto, esse número de total aí de imóveis que foram, lá atrás, os bairros notificados e que agora estão sendo fiscalizados. O total, a estimativa é em torno de 25 mil imóveis territoriais, né, que seriam terrenos baldios. Todos foram notificados a limparem os terrenos. É uma forma da gente agilizar todo o processo de fiscalização e ter uma atuação aí mais firme. E nessa primeira etapa agora que vocês estão fiscalizando, quais são esses bairros que vocês estão percorrendo? Os bairros é Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, Paranapungá, Jardim Alvorada e Vila Alegre. Porém, a gente recebe muitas denúncias e essas denúncias que não estiverem nesses bairros também terão prioridade pra fiscalização. Existe uma cultura, assim, do pessoal deixar por conta da prefeitura ou não? Existe. E ainda hoje se pensa muito, é um pensamento equivocado de que a prefeitura tem a responsabilidade de limpar sobre esses terrenos. Mas não, é do proprietário, totalmente do proprietário, até porque é uma propriedade particular. Houve uma mudança de legislação até pra gente tentar atender melhor isso em 2017, onde a prefeitura tem a possibilidade de realizar a limpeza. Só que a prioridade de limpeza da prefeitura é os terrenos do próprio município, né? Certo. Essa taxa que é cobrada, ela é proporcional a uma limpeza normal ou ela é puxadinha já pra mexer no bolso? Não, ela já é uma punição, né? Ela tem a taxa de limpeza até porque a gente tá trabalhando com cofre público, então tem que ter esse retorno. Vai ser um fim por metro quadrado de área roçada. Então, um fim hoje tá 5,10 e 51. 5 reais, 10 centavos e 51. Então, fica aí... Dependendo do tamanho do terreno... É proporcional. É. Um terreno de 300 metros quadrados aí, que seria um 10 por 30, fica mais de 1.500 reais. Então... Nossa, vale a pena você. Vale a pena manter limpo, é verdade. E quais são as principais alegações desses proprietários? Eles não limpam por quê? Eles deixam chegar até o fim das circunstâncias por quê? A gente escuta de tudo, né? Assim, quando a pessoa vai... Depois que descobre que foi multada, que houve uma limpeza quando é o caso, fala que não tava na cidade ou que não havia sido notificado, tudo. Só que toda a nossa notificação, autuação, são todas feitas por meio de AR, então tem assinatura de quem recebeu. As alegações são várias, mas eu acho que é mais a conscientização da própria população. Quer dizer, a prefeitura não chega e limpa, então. Tem todo um preparo antes, a pessoa fica sabendo do que ela tá sendo no... Exatamente. Autuada, nesse caso, né? Autuada. Pois é. E qual que é, assim, a condição pra prefeitura entrar lá e limpar? Um terreno que a gente tá falando que, afinal de contas, é particular. Num particular, primeiro de tudo, a gente vai analisar, assim, qual que é a prioridade ali. Se tem uma área verde ou institucional grande que precisa de limpeza, a gente vai dar prioridade pros terrenos do município, né? Até porque a gente não poderia autuar a população, sendo que os próprios terrenos da prefeitura não estariam cuidadosos. Primeiro vamos dar um exemplo aí. Exatamente. E depois vamos considerar, assim, tempo de que o terreno tá sujo lá, a quantidade de denúncias, se é próximo a escolas ou UPAs, etc. Uma outra questão que eu queria levantar é o seguinte, esses terrenos que foram notificados, ou até porventura futuramente multados, se nessas regiões existe um levantamento de que por ali também há muitos casos de dengue, chikungunya, tem essa correlação? Existe feito pela vigilância sanitária também e endemias. A vigilância sanitária, falei errado, é endemias que faz esse levantamento e a gente tem esses pontos mais críticos. E claro, assim, o que tá relacionado muito com dengue, chikungunya, etc., que é a proliferação do mosquito, é lixo. Então, locais onde há o descarte errado, inclusive em terrenos baldios, é onde vai ter mais esses focos. Sem falar nos animais peçonhentos, né, que nessa época, né, então eles adoram o terreno dos baldios aí, no caso, teve esse problema com os escorpiões e tudo, né? É uma coisa constante, né, todo começo, final do ano, começo do ano aqui na nossa cidade, a gente tem um aumento exponencial de chuva e a gente enfrenta esse caso todo ano, né? E Gustavo, qual que é a previsão, assim, de vocês conseguirem concluir essa primeira etapa de fiscalização? A primeira etapa tá prevista, todas as etapas são previstas em 15 dias, tá? Então a gente dividiu a cidade em seis etapas, né, a primeira começando dia 18 de fevereiro, ou seja, a gente já veio trabalhando aí até com uma divulgação maior para os proprietários limparem para já não sair no começo do ano multando todo mundo, né, fazer alguma coisa muito punitiva também, né, dando tempo para o proprietário se regularizar. Nesse caso de punição, tem reincidência, tem algum problema daí para o proprietário? Existe reincidência, a multa pode ser aplicada em dobro. Ah, é? Ou fica mais caro, hein? É, aí fica puxado. Gustavo, e como que os moradores podem denunciar? Eu sei que do lado da minha casa tem um terreno baldio, sujo, e que é particular, mas eu não conheço esse dono, não tenho amizade com ele. O que que eu faço? Pode ligar no telefone do Departamento de Fiscalização de Obras, que é o 3929-1126. 1126. Isso, ou por meio de protocolo feito por escrito no atendimento da Prefeitura, que é na Rosário Congro 285, o número. É um prédio de esquina. Nessas duas formas serão, vai ser averiguado toda a denúncia, tá? O telefone tá na tela aí, pra quem tá assistindo a gente, 3929-1126, ajuda inclusive o pessoal da Prefeitura. Exatamente. Afinal de contas, nós, cidadãos, somos também fiscais, né? Temos esse papel de fiscalizar o quintal do vizinho também. Com certeza. Gustavo, mais alguma informação que você gostaria de acrescentar, que não foi questionado? Só, a multa, a gente falou dos valores da limpeza, mas a multa é 1% do valor venal do terreno, então vai diferenciar bastante, né? Poxa! De qual o terreno e qual o valor venal que tá no IPTU dele, né? Então, a multa em dobro já seria o dobro desse 1%. É, o negócio é não reincindir e manter... Mesmo porque essa coisa de limpeza é não só pros nossos quintais, né? Mas também pra quem tem terreno aí e tem que manter limpo mesmo, porque traz problemas de saúde. Mas é aquilo que você colocou no início da entrevista, é meio que cultural isso do Três Lagoense, né? Até onde existe uma família residindo, em alguns pontos da cidade, a gente observa que é mal cuidado, que falta higiene daquele ambiente. É consciência realmente, né, do proprietário, né? Às vezes ele tem um terreno longe da casa dele, mal vendo tudo, mas tem famílias morando no interior. Verdade. Aí, assim, até nesse pouco tempo ainda que começamos essas etapas, já foram vistoriados 870 terrenos. Puxa! Desses, 286 já foram multados. Caramba! Ou seja, a gente tem aí um quarto, mais ou menos, dos terrenos vistoriados que estavam sujos. Os cofres públicos agradecem a sua reincidência. É, considerando que essa pessoa vai pagar, né? Que pode... O que acontece se ela não pagar a multa? Vai pra execução fiscal. Ah, é verdade. Ele pode perder o terreno por causa de uma multa dessa, seria? Pode. Não chega tanto. Não chega a perder. Se ele não tiver condições de pagar, poderia virar um processo judicial, sim.